salve salve galera do youtube mais uma vez aqui mal assombrado aqui no posto palceca araraquara aqui falei pra vocês aí que eu ia na casa do curupira o curupira é aquele rapazinho lá que o dj vagner foi falando aí comigo aí no momento do caminhão então teve muita gente que quis conhecer o danadinho então tá aqui o danadinho salve galera e aí curupira que é a curupira na área é nóis cara então é aqui é o lugar que você fica fazendo os vídeos aí curupira é positivo aqui é o pau seco localização e araraquara aí br310 aqui pose e faz tempo que você tá vindo aqui faz um tempinho aí a galera sempre se reúne aqui tem eu a galera do grupo aí glm também galera daqui de araraquara também a gente tá sempre aqui tirando as fotinha aqui pra quem não conhece o grupo GLM aí ó é grupo loucos da madrugada aí vai sendo danadinha tem até a máscara ali ó é os anônimos aqui embaixo os anônimos estamos aqui ó os danadinha fica aqui ó pode ver de fundo aí fica na beira da pista aí fazendo altos vídeos aí ó fica tirando foto da jamanta das viaturas aí e esse é o curupira aí com a sua unidade curupira ah minha idade não a sua unidade minha unidade 005 005 vai sendo danadinha de ouro curupira já viajou comigo aí para vários lugares aí entendeu galera santos espírito santo já fomos viajando aí para tudo quanto é canto do globo aí e agora vai estar logo mais aí viajando de novo aí o sonho dele também é esse caminhoneiro um dia aí é se deus se quiser vai realizar né tudo esperar o pai lá de cima lá e o resto se for assim já tá já tá ninja já esperar por ele lá em cima logo mais já vai ser motorista quantos anos agora agora fazer dia vou fazer 19 dia 10 de setembro agora tá perto já em perto só de abrir pelo menos não ainda não tá esperando aí os lereado aí acontece no moído aí que tá devagar o moleque meio devagar mas ele vai dando os talentos nas viaturas aqui da região aqui ele que vai fazendo as lavagens aí é tem o lava jato ali também do morcegão ali o 02 também do grupão aí a gente dá umas qualificadas lá na nave lá os tanques lá e nós é isso aí galera aí o danadinho já tem a camiseta qualificada a galera que quiser a garantir as camiseta do grupo gel e aí ó juntamente uma assombrada a ea tenho também já peraí deixa ó camiseta no jeito aí na mala assombrado para ficar chique é daquele jeito aquele modelo né nunca andar desqualificado sempre procurar andar qualificadão naquele jeito né e a galera que quiser te encontrar no facebook aí como é que tá lá seu esquema a procurar lá vitor oliveira se não achar lá vitor oliveira procura Vitor Oliveira GLM que vai aparecer ah, isso aí galera então se você quiser entrar no grupo do Donadinho por aí quiser uma camiseta, alguma coisa aí logo mais vai sair umas camisetas novas aí também é, se Deus quiser e ele vai despachando pro Brasil todo aí de ponta a ponta aí deixa no comentário lá o número do seu WhatsApp aí que ele adiciona quem quiser camiseta adesiva aí só dá um salve pra ele a bandeira também qualificada aí pra pôr no quarto aí é, é só dar um salve lá no Facebook entendeu, deixa o número do WhatsApp com ele lá que ele vai fazendo tudo aos contentes e vai distribuindo pra vocês aí no Brasil quase três anos já de grupo já galera GLM aí, Grupo Lux da Madrugada e sempre tendência é crescer, né é, crescer, não pode ficar desatualizado, né é, tendência é sempre crescer aí conhecer o mundão e esbanjar talento, né e o Mal Assombrado? o que você fala do Mal Assombrado aí pra galera aí é um cara gente boa tal, ensina as coisas aí pra gente aí dar altos conselhos aí pra molecada não partir pro mundo das drogas aí, né cara esse mundo aí é um mundo meio errado, né sempre tem ainda, né mas a volta é complicado, né então galera vocês que tem o sonho de ser aí caminhoneiro e tudo mais aí como eu sempre vou falando nos meus vídeos aí continua fazendo esses trabalhos que vocês têm aí porque é mó barato, cara quando o cara chega no posto aqui encontra a molecada do estilo dele aí, ó com a camisetinha da organização dos grupos bandeira e tudo mais fazendo os vídeos aí show de bola, cara então não perca a esperança não continue assim que daqui a um dia você vai ser motora e você vai reconhecer a molecada aí também que fica nas beiras dos postos aí tirando foto e tudo mais é isso aí galera sempre procurar ficar muito na beira, né porque tem falar a verdade tem uns motoristas aí que não gostam muito acabam jogando o caminhão pra cima e tal exatamente aí acaba causando sempre fica antes do guarda e reio nunca fica na beira da pista no acostamento, galera porque já teve muitos acidentes aí com flogueiros aí, entendeu a gente só tá procurando ser feliz um pouco, né que ia vir aqui no posto, tirar umas fotinhas e tal postar ali no vlog, postar ali no Facebook e agora tem a nova também postar no WhatsApp também então aí a gente não quer o mal pra ninguém, né a gente só quer sempre o bem ali tirar umas fotinhas e tal postar, a gente não quer porque tem autos motoristas aí que pensam que a gente tá tirando foto ali pra roubar o caminhão nisso mas não é isso que a gente quer a gente quer pra é a paixão, né é a paixão a galera aí vai curtindo aí tirando foto aí vocês motoristas de caminhão aí não joguem em cima das molecada não, cara entra no poço não pode tirar foto passa, pelo menos dá uma buzinada um farolzinho aí pros molecada ficarem contentes aí que seu caminhão vai tá aí, ó no YouTube aí, ó sempre qualificado aí pra ficar chique é isso aí beleza, gente nós vamos ficando por aqui um abraço pra todos vocês aí que acompanham se gostou do vídeo dá um likezinho aí não esqueça de entrar lá no Facebook do Curupira Curupira do GLM aí grupo louco da madrugada aí é nóis beleza, gente um abraço pra todo mundo aí se entendeu e compreendeu malas sombradas eu sou eu falou, galera um abraço tudo e bom uau